No último episódio, o menino Crazy 1007 apanhou, foi humilhado, passou fome, teve vários altos e baixos, porém felizmente o mundo deu voltas e agora chegou a hora da vingança. O que será que vai acontecer? Acompanhe esse vídeo que vai acontecer algo muito impressionante. E bom galera, estamos no episódio número 2 da nossa série de One Piece Guerra V3. E cara, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos e estar trazendo essa série. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia. E primeiramente galera, eu já quero agradecer o feedback que vocês deram pela série, mano, teve muitos comentários, muito like. Mano, muito obrigado do fundo do meu coração, gostei demais do feedback e cara, vamos estar jogando esse Guerra e mudamos. Estamos em Alabasta galera, a cada episódio muda a ilha e agora estamos em Alabasta. O que eu vou fazer no episódio de hoje? Cara, no episódio de hoje eu quero pegar a minha fruta, uma fruta boa, porque eu tenho dois baús e tô aqui, beleza? E eu ganho algumas Lucky Blocks novamente. Eu tô meio longe da rapaziada, porque ela tá com muito lag e eu quero ficar um pouco longe do lag. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar tá abrindo as minhas Lucky Blocks, beleza. Como você pode tá vendo galera, tá meio lag e Alabasta, mano. Já não tá vindo nada aqui na minha Lucky Block, eu vou pegar Enderpeel pra fugir. E é isso, tropa. Mano, hoje eu quero me vingar da galera, eu quero matar todo mundo, cara. Eu quero matar todo mundo hoje e bem. Esse é o bichão mesmo, hein doido. Gente, eu vou ficar muito feliz. Oh, 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 man, oh, man. Se eu achar um Ender Chest agora eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Pra tá guardando essas coisas aqui. E é isso, família. Vamos tá pegando, opa, não vou tá pegando esse daqui. E é isso, fortuna galera. Eu não sei nem pra que isso é fortuna, só se for de dinheiro que eu quero, né mano? É sim. Oh, galera, armadura de diamante, cara. Que alegria, velho. Nossa, eu nunca comecei tão bem, velho. Eu nunca comecei tão bem, cara. Que isso, armadura de diamante. É alguns ovos. Oh, espada de naderito. Vamos ver se seja boa. Boa, boa, boa. Boa, galera. Mano, perfeito. Comecei bem. O azar que eu tive naquele vídeo eu tô tendo a sorte aqui agora, galera. Vem aqui umas coisas bem úteis. Vamos tá jogando isso daqui fora, isso daqui fora. Galera, como vai ser escondido, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o baú meio que debaixo dessa crafting table, tá ligado? Tá vendo a crafting table aqui? Eu vou deixar o baú aqui. É o que que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar os blocos aqui. Vou colocar essa espada e o resto eu fico, galera. Pronto. Vamos tá deixando aqui que eu vou tá abrindo esses dois, galera. Eu vou tá abrindo esses dois aqui e já era, mano. Já era. Agora eu vou em busca de tá fazendo a minha fruta, tropa. Tá, eu achei um vendedor ali e eu vou tentar matar aquele vendedor, cara. Nossa, é vendedor mesmo? Na real, não. Não preciso mais matar vendedor, galera. Agora, sabe o que que eu preciso fazer? Juntar as minhas coisas, cara. Nossa, eu vou juntar aqui tudo e... Prontinho, galera. Eu não sei se vai dar, mano. E eu também preciso comprar uma espada. Pronto, deu. E eu também vou juntar, galera, as coisas pra comprar uma espada. Precisava comprar duas. Vamos ver se uma fruta minha vai ser boa, galera. Se pelo menos uma fruta minha vai ser boa, eu vou logo sumir com o outro baú, tá ligado? Se começar o PVP. Não tô nem escondo ele, faço alguma coisa. Vamos lá, peguei um baú e venha uma fruta boa. Venha uma fruta logueia. Uma fruta logueia, uma fruta logueia. Vamos ver. Oh, eu não sei se ela é... Ah, é comum, galera. Eu não vou estar usando ela, mano. Caraca, velho. Eu vou estar juntando mais, galera, porque eu não quero estar usando essa fruta. Sendo bem sincero, cara, porque eu quero estar usando uma fruta logueia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou matar muito personagem, galera. Tipo, muito personagem mesmo. Vou farmar o máximo pra eu estar usando uma fruta... Tô tomando hit de quem? Cara, eu melhor comer uma maçã... Vai evitar morrer, tá ligado? Vou dar o PVP on, galera. Quando der o PVP on, eu vou estar upando aí e uso minha frutinha também. Tô louco. Caraca. Falar que eu tô... Ah, valeu, cara. Nossa, vou mandar um tel pro veneno. Vou mandar aqui. Vou mandar um fofo pra ele. Caraca, ele me salvou. Caraca, galera, mano. Eu acho que ele ficou com dó aqui no último episódio. Ele me matou. E agora ele me ajudou, cara. Nossa, mano. Ele pediu desculpa. Que fofinho, cara. Nossa, que fofinho, velho. Nossa, mano. Caraca, velho. Que fofinho, mano. Galera, velho. Eu queria agradecer muito a todo mundo que comentou, cara. Teve muito comentário, velho. Me ajudando demais. Dando várias e várias dicas. Falaram que eu não tenho recompensa porque eu sou da marinha e eu não sabia. Falaram pra mim comprar espada. Pra mim usar haki. Falaram pra mim usar inteligência, que é uma coisa que eu não tenho. E eu quero estar agradecendo a todo mundo que comentou do fundo do meu coração. Porque isso daí é muito legal, galera. Vocês comentam, vocês me que me ensinam a jogar Adam, cara. Então, velho. Será que só tá sobrando esses doidos aqui, velho? E ele troca algumas coisas, cara. Hum, só que as coisas que ele troca é muito caro, galera. Eu não vou estar podendo lutar contra ele. Ele é bem forte também, velho. Tá, galera. Eu acho que eu vou tentar matar um boss, velho. Acho que eu vou tentar matar um boss, tá ligado? Pode dar ruim? Pode. Mas eu acho que eu vou tentar matar esse boss aqui, ó. Ah, ele é ligeiro, ó. Ele é ligeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou quebrar esse do lado. Pronto. Agora aqui, galera. Agora só dar o dano aqui. Só dar o dano aqui. Se ele morrer, velho. Deu bom. Ah, ele vai morrer? Morreu. Dropou alguma coisa boa, pelo menos? É, dropou até que bastante coisa, galera. Tá, tô com 26. Galera, eu consigo estar comprando uma espada com o Milhawk, velho. Vocês comentaram também que o Milhawk vem de espada. Isso vai ser muito útil eu estar comprando uma espada com o Milhawk, velho. Então, vamos tentar comprar a espada com o Milhawk aqui, velho. Ixi, PVP on. Tá, galera. O PVP deu on. Então, agora é a hora de eu ficar mais ligeiro. Tá, vamos comer minha fruta, velho. Eu não queria comer, mas... Beleza. Eu não sei o que isso daqui acontece. Ah, segunda mão invisível. Hum... Eu fico invisível, galera. É mesmo, é? Mano, eu falei que ia ser o cara mais bundão. Eu falei que ia ser o cara mais bundão? Então, o quê? O bagulho ia ficar invisível. Ficar invisível, mano. Nossa, analisando tudo, velho. Beleza. Eu sou um homem invisível. O Kratos me matou assim, né? Então, eu vou matar os outros assim. Mano, eu acho que eu vou fazer uma troca com o Inê. Beleza, galera. Já chamei ele e o Inê pra troca, mano. Espero que ele aceite. Nunca. Ah, não. Puta, pior que eu não consigo matar ele, galera. É meio impossível. É muito forte. Tá, a Ju pediu paz, mano. Paz nada. Ninguém teve paz comigo com o episódio passado. Eu vou ia matar todo mundo, fi. Tá, tem alguém aqui. Quero ver quem é. Ah, eu acho que é o Veneno. Cara, eu não vou matar o Veneno porque ele me deu item. É o Krinzo, mano. Eu não sei se o Krinzo tá bom. O Rony morreu pro Veneno. Cara, o Veneno tá muito apelão, velho. Jesus, o Veneno tá muito apelão, cara. Loguia. Mano, eu não vou tretar com o Inê agora, tá ligado? Porque ele tá de Loguia, mano. Sem o Haki vai ser burrice, velho. Sem o... Eu não vou tretar com o Inê porque o Inê tá de Loguia e sem Haki eu não vou conseguir, galera. Então não é ser bunda mole. Ser estratégico, mano. Vocês pediram pra me usar a mente, eu tô usando a mente, galera. Tá, eu quero ver se eu encontro a Ju, mano. Porque a Ju, a Ju e o Lion não tá forte, tá ligado? Então qualquer coisa que eu pegar dos dois, qualquer coisa que eu pegar dos dois eu consigo, tá ligado? Sabe? Deixa ela ficar moscando, galera. Deixa ela ficar moscando. Tá, ela tá sem entender nada. Sem entender nada. Sem entender nada. Beleza. Nossa, ela tá sem entender nada. Ponto, o Inê chegou. Não, não é o Inê. Tá, ela sem entender nada. Nossa, mas ela... Opa. Ah, o Inê tá ali. Foge. Foge. Beleza. Nossa, todo mundo morrendo. Eu quero pegar... Eu quero pegar item, cara. Eu quero tá pegando item. Beleza. Ela tá sem entender nada ainda. GG. GG, GG, GG. GG, GG. GG, GG. GG, GG. GG, galera. GF, GF, GF. Levei um, levei um, levei um. Ai. Eu não vou matar o Arthur porque o Arthur tá de logia. Eu vi no vídeo passado ali com a Mera Mera. Então eu não vou matar o Arthur. Só sobrou o Inê pra eu matar. É o Rony. Beleza, ele não sabe que sou eu. Matei, matei, matei. Matei outro. Matei outro, matei outro. Nossa, matei outro. O Arthur pediu um, pão. Calma aí, eu vou dar pão pro C1, cara. Nossa, olha o tanto de maçã. Pronto, dei pão pro Arthur. Matei dois, matei dois. Safe. Tá, galera. Mas o que... Mano, essa fruta é boa, mano. Se eu tiver hackeo, eu continuo com essa fruta, tá ligado? Mano, o Rony me droppou muita maçã, galera. Isso daí foi ótimo, velho. Nossa senhora. Mano, eu quero fazer só mais uma kill pra fechar o vídeo com chave de ouro, velho. Só mais uma kill, velho. Três kills em um vídeo. Só isso. Ah, ele tá de logia, ó. Ele tá de logia. Ele tá de logia. Se ele não percebeu. Nossa, vai ter a batalha. Quem é? O Lion. Beleza, mata. Se não teve dó comigo. Ninguém teve dó comigo, galera. O Ine tá vindo atrás de mim. O Ine tá vindo atrás de mim, galera. Tá, mas eu já dei o perdido, mano. O Ine viu eu matando e eu já dei o perdido. Nossa, o Ine viu eu matando. Mano, bunda mole, galera. Oxe, estratégia, mano. Ninguém vai ficar forte aqui, não, cara. Ah, tá me tirando. Não deixaram eu ficar forte no último vídeo. Então, pronto, então. Tá, as duas espalhas têm a afiação do mesmo estilo. Então, é bom aguardar. Tá. Esse bicho lagou. Vou só em busca do Milhawk, galera. Só em busca do Milhawk. Nossa, o Lion morreu. Hum, não é o Milhawk. Isso, o Ine tá ali. O Ine tá... Ah, Ender Chest. Achei aqui, então, a base do Ine. Pessoal, Ine. Mano, galera, eu vou fazer uma bunda molezinha. Beleza, eu vou quebrar o baú do Ine. Eu vou quebrar o baú do Ine, galera. Pronto. Pronto, galera. Quebrei os dois baú do Ine. Ó, o Rony foi muito por... Por... Magia. Vai, Rony. Agora você sabe o que eu passei no meu primeiro episódio. Eu quebrei todos os baú do Ine, né, Mafu, mano. Cara, eu tô sendo um sapeca aqui, tá ligado? Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi o dia da revura volta. Se gostaram, clique no botão de gostei. Porque esse aí meu motivo vai estar trazendo cada vez mais vídeos. Comentem mais, galera. Porque se eu já joguei bem, foi pelo comentário de vocês, tá ligado? Então, mano, o comentário de vocês me ajudou muito. Tipo, do fundo do meu coração. Me ajudou demais. Então, deixa o likeão aí. E ativa o sininho pra você não perder os outros vídeos de guerra. E os vídeos que eu tô postando. Dois vídeos por dia, beleza? Então, mano, tá muito top essa série. Tá muito top. E agora, o Crazy Acordou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.